Mulheres que inspiram. Marina Pérez Barbosa, gestora ambiental. Meu interesse e a minha paixão pelo meio ambiente, pelas causas ambientais, começaram a partir dos meus avós, que eram agricultores, e vieram residir na cidade de Limeira na década de 70. Hoje, sou coordenadora de projetos ambientais na Novaes Engenharia e desenvolvo trabalhos e serviços em campo, junto ao produtor rural, visando a adequação ambiental das suas propriedades. Tenho muito orgulho em dizer que desenvolvo atividades de campo na zona rural, vistorias técnicas, como mulher. Sou Marina Pérez Barbosa, gestora ambiental, especialista em saneamento, e meio ambiente, sim, é lugar de mulher. Você também pode inspirar. Participe do projeto Sebrae Delas. Mulheres que inspiram. Uma iniciativa Sebrae, Fábrica de Inovação e Prefeitura de Limeira.